Alguns jornalistas estão dando muita dor de cabeça para o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Por quê? Porque fugiram do país, estão exilados. Alguns deles estão lá nos Estados Unidos, é o caso do Alan dos Santos, o Figueiredo, o Constantino, enfim. Estão fora do Brasil, em lugares que garantem a liberdade de expressão. Mas a última notícia, agora que não agradou muito o Alexandre de Moraes, é relativa ao jornalista Oswaldo Eustáquio, que está foragido. Até onde a gente sabia, o Oswaldo Eustáquio estava no Paraguai, era a última informação que eu tinha sobre o Oswaldo Eustáquio. Mas acabou de sair uma nova informação agora, que desagradou o ministro Alexandre de Moraes. Oswaldo Eustáquio não está mais no Paraguai, ele foi para outro país. E lá nesse outro país, a Polícia Federal não consegue nem trazer o Oswaldo Eustáquio de volta e nem colocar ele na Interpol. Por quê? Porque ele fez o pedido de asilo político. É o que traz a matéria do jornal Metrópolis aqui para mim, do Guilherme Amado. O bolsonarista, que Moraes mandou prender, está na Espanha e pediu asilo. O foragido há um ano de uma ordem de prisão assinada pelo ministro Alexandre de Moraes, o militante bolsonarista, volta, jornalista Oswaldo Eustáquio pediu asilo à Espanha e está morando em Madri. Eustáquio tem o direito de permanecer na Espanha e não ser extraditado, pelo menos até abril do próximo ano, enquanto o país não dá uma resposta final ao pedido. O documento em que Eustáquio solicitou proteção internacional foi registrado em 22 de junho no Ministério do Interior da Espanha. O cadastro foi feito presencialmente, quer dizer que ele está lá, em Toledo, cidade a 70 quilômetros da capital, Madri. Desde então, o bolsonarista ganhou o direito de não ser extraditado da Espanha por pelo menos 10 meses, até 22 de abril de 2024. Nesse dia, Eustáquio deverá se apresentar ao governo espanhol e entregar os documentos necessários. A partir daí, poderá ganhar mais meses no país, enquanto o caso é analisado. Se perder o compromisso, será retirado do benefício. E aí, o Oswaldo Eustáquio foi alvo dessa ordem pelo Alexandre de Moraes, inclusive do pedido de inclusão do Oswaldo na Interpol. A Interpol deu a resposta dizendo que, olha, não vou colocar não, o cara está pedindo asilo político. E se você estiver perseguindo ele politicamente mesmo? E se ele conseguir comprovar, se o governo da Espanha entender que você está perseguindo ele e que ele é realmente um perseguido político? Ele pediu asilo político. Então, é uma notícia que não agradou e não agradou muito o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Pessoal, quero falar agora com vocês de fake news. Tem uma fake news bem tosca que está correndo na internet e é uma fake news da direita. E eu estou aqui para abrir os olhos para vocês. Lembra o que aconteceu com aquele casal que fez uma publicação e tomou uma multa de 600 mil, uma multa indevida, uma multa ilegal, porque eles nunca foram citados. Até a Folha de São Paulo trouxe com clareza que é algo totalmente arbitrário, mas pode acontecer com você. Então, assim, cuidado ao espalhar fake news. E eu vou dar um toque. Não precisa de fake news, não precisa disso. Eles, por si só, já são os melhores cabos eleitorais da direita. Como disse o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, a corrupção, a roubalheira fez com que a extrema direita voltasse. Pois é. Corrupção de quem? Vamos lá. Olha só. Você sabe o que aconteceu lá atrás. Você sabe o que fizeram no verão passado, lá em época de petrolão, de mensalão, de propinoduto, entre outras coisas. Mas vamos lá comigo. Está circulando este vídeo aqui. Esta dança maravilhosa. Olha só como dança bem. Que coisa mais maravilhosa. Qual que é a fake news aqui? O pessoal chamaram isso aqui de dança da picanha possuída. Vamos ser sinceros. Foi engraçado. Dança da picanha possuída é engraçado. A roupa da mulher aí, a dança dela está bem engraçada mesmo. Mas onde que está a fake news aqui? A dança da picanha possuída, em homenagem ao Lula, vence concurso do Ministério da Cultura e consegue 6,7 milhões de reais na Lei Rouanet para se apresentar no Brasil. Isso é mentira, gente. Para de acreditar em qualquer perfil que você vê, em qualquer besteira que você vê. Isso aqui é mentira. Isso aqui é uma apresentação de um... Chamam de artista. Inglês, tá? Então não tem nada a ver. O Ministério da Cultura não pagou para isso aqui acontecer. Mas, como eu disse para vocês, vocês estão vendo aí que cena maravilhosa, né? Da picanha possuída. Mas o que eu quero dizer para vocês? Vocês não precisam, sabe? Postar uma coisa de última hora sem averiguar se aquilo é real ou não. E outra coisa, não precisa de espalhar fake news para ver o quanto a direita, não só do Brasil, mas do mundo, tem argumentos contra a esquerda. A esquerda do mundo toda se ridiculariza. É ridícula uma dança dessa. Eles falam que isso aqui é cultura. Onde está a cultura numa coisa dessa? Vamos ser sinceros, senhores. Ah, para. Então, assim, sabe? Eles pejoraram tanto o conceito de cultura que aí, sabe? Chega a ser ridículo. Então, só podia colocar a legenda. Essa é a esquerda mundial. Essa é a esquerda que diz que isso é cultura. Então, você não precisa mentir. Ah, o Ministério da Cultura mandou dinheiro. E eu falo. Só dá arma para o inimigo. Só dá arma para que eles realmente critiquem e criminalizem a esquerda, criminalizem a direita, a direita séria, a direita que faz as coisas certas, como uma esquerda, como uma direita extremista. Não é assim. Você está lutando por garantia, você está lutando por liberdade, você está lutando por combate à corrupção. Eles não podem te chamar de extremista. A não ser que você comece a espalhar fake news. A não ser que comece a ameaçar as pessoas. Eles vão ter todas as armas que eles querem na mão deles. Vamos falar de uma notícia péssima, mas horrorenta para o Lula. Horrível. Olha só essa matéria, que é do Povo Online, e diz o seguinte sobre Lula. A avaliação negativa do governo Lula aumenta de 25% para 30%. Aponta a pesquisa do IPEC. A pesquisa pelo IPEC, fundada por antigos funcionários do IBOP e divulgada nesta quinta-feira, mostra o aumento nas avaliações negativas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Passou de 25% para 30% a avaliação negativa. Eu vou colocar aqui para vocês. Passou de 25% para 30% a avaliação de péssima. Falando que o governo é péssimo. A avaliação é maior de erro de dois pontos percentuais. Então, como ótimo ou bom, era 40, caiu. 38. Uma avaliação dentro da margem. Os que julgam a gestão do petista regular. Era 32, agora é 30. Os que não souberam, de 2 para 3. Agora aumentou quem não sabe responder. Só que assim, eu vou ser sincero com vocês. É uma péssima notícia para o Lula que até o mecanismo que eles gostam de utilizar mostra que ele caiu cinco pontos no horrível, no horroroso. Mas, e a verdade dos fatos? Eu gosto de saber a verdade de vocês. Ali deve ter sido 1.200 pessoas que foram entrevistadas por esse instituto de pesquisa. Vamos colocar logo 68 mil pessoas dando a resposta? Fiz uma enquete com vocês. Entramos no final do primeiro ano do governo Lula. Como você acha que as coisas estão? Muito ruim, péssima, horrorosa. 94%. Ruim. 4%. 1%. Acha bom, hein? 1%. Muito bom. E 1% também. Tanto faz. Então, está aqui. Eu dou muito mais valor, com toda certeza, a esta pesquisa aqui. Não tenha dúvidas disso. Vamos lá que tem mais matéria aqui para a gente, tá? Olha só essa matéria que foi divulgada aqui no R7. Lula fecha 2023 com visitas a 24 países e 75 dias fora do Brasil. E aí, qual que é a visão do brasileiro? Eu vou fazer mais uma enquete. Se você concorda com as viagens do Lula e acha que essas viagens do Lula trouxeram benefícios para o Brasil. Nós vamos fazer uma enquete. Você vai ver que o brasileiro não topa isso, não, meu irmão. Todo mundo está vendo. Os investimentos caíram. O cara está passeando. Está querendo pregar uma imagem lá fora de Mandela. E aí? O brasileiro não é trouxa mais, não. Acabou essa fase. Outra matéria. Revista Isto É. Presidente Lula defende comércio sem dólar e ataca fundo monetário internacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs impulsionar o comércio internacional sem hegemonia do dólar durante o evento com a ex-mandatária Dilma Rousseff. Olha só quem. Dilma Rousseff, atual chefe do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. Aquela turma que está ali sobre o manto da China, que enfraqueceu os Estados Unidos e fortaleceu a China. Deixa eu te perguntar qual país é mais democrático, Estados Unidos ou China? Então, assim, é um clube de ditaduras, é umas ideias estapafúrdias, deixa o comércio rolar, abre, abre o mercado. Quero negociar em Yen, negocia em Yen, negocia em Yuan, negocia no que você quiser, negocia em dólar. Agora você vem e faz essa articulação para beneficiar um aliado ali, porque é do grupinho de ditaduras que você gosta? Ah, está de brincadeira. E aí, o que você pensa sobre o Lula? Essa pesquisa eu achei séria, super séria. 77% dos brasileiros, eu acho que até mais, discordam de falas de Lula que comparam Israel ao Hamas, revela a pesquisa. Para 73%, o Brasil deveria classificar oficialmente o grupo como terrorista. O levantamento é do Instituto Real Time Big Data. Vamos lá. As falas do Lula envergonham sobremaneira o Brasil. Envergonham, envergonham muito. Dá uma olhada. A revista Veja informa para a gente aqui que congressistas brasileiros, o grupo da frente parlamentar Brasil-Israel, estão viajando para Gaza, para Israel, para condenar as falas de Lula sobre Gaza. O senador Carlos Viana, quem chefia a delegação, com o Giordano aqui do Estado de São Paulo, o Sargento Gonçalves e a Carla Zambelli, estão lá em Israel para condenar as falas e para tentar limpar a imagem suja que o Lula está deixando. Desculpa, o celular está aqui, meu pai me ligando, já volto aqui, tá? Meu pai primeiro. Pessoal, peço desculpa pela pausa aqui. É que a família, essa semana, algumas questões de saúde que deixaram a gente um pouco aí preocupados, mas está tudo bem, tá? Fiquem tranquilos que está tudo bem, por isso que eu tive que atender aqui. Mas enfim, vamos continuar, não vou nem dar pausa, nem editar o vídeo, só dei pausa e a gente continua. Outra matéria que eu quero tratar com vocês, pedido de moção contra Lula por declaração sobre Israel é protocolado por deputado. O deputado Messias Donato fez uma solicitação depois que o presidente afirmou que o primeiro-ministro de Israel é uma pessoa extremista, ou seja, as falas do Lula dando repercussão. Messias Donato é do Republicanos e o interessante é que ele é da base do Lula, ele é partido que hoje está na base do Lula. E assim, o que a gente consegue perceber hoje? Uma divisão muito grande. Não há hoje aquela base 100% alinhada. O Republicanos mesmo é um partido que tem muitas pessoas que são contrárias ao Lula. Um deles, o capitão Alberto Neto, hoje está com o Bolsonaro lá em Buenos Aires. Então assim, o Lula não tem aquele alinhamento que ele tinha antes. E outro ponto que a gente tem que deixar claro aqui é que as falas do Lula só agradam, unicamente agradam a extrema esquerda, somente aquela esquerda mais radical. E por que as falas do Lula contra Israel, dizendo que Israel é extremista, por que a fala do Lula, dizendo que o que Israel está fazendo é pior do que o terrorismo do Hamas, o por que isso incomoda qualquer pessoa de bem que tenha, sabe, uma sensação do que é certo ou do que é errado? Está tirando, excluindo logo a militância, aquela militância mais radical do PSOL, militância radical do PT, PCdoB. Por quê? Preste atenção nisso aqui, olha só. Matéria da BBC News. Não é um site que, ah, um site extrema direita. Não, é uma matéria da BBC News. São fatos e contra fatos não há argumentos. O Hamas, que é esse grupo terrorista, esse grupo que realmente tem que ser classificado como tal, a população que é isso, mutilou e estuprou, abusou de mulheres antes e depois de mortas. A BBC viu e ouviu evidências de estupro, violência sexual e mutilação de mulheres durante ataques surpresos do Grupo Israel em 7 de outubro. E ainda, durante o período de cativeiro, também se constatou que isso foi uma verdade. As mulheres que ficaram no cativeiro, é o que o R7 traz para a gente aqui, ao menos 10 reféns libertados pelos terroristas do Hamas foram abusados sexualmente. Até um homem foi abusado sexualmente. Pelo menos 10 civis israelenses libertados pelo Hamas, tanto homens quanto mulheres foram agredidos ou abusados sexualmente enquanto estavam em um cativeiro do grupo terrorista palestino Hamas. A fonte é R7, é só você pesquisar. Vai me falar que o R7 é um jornal de extrema direita, que está contra a Palestina, que é extremista? Não é, está trazendo fatos. E aí, infelizmente, nós temos um presidente que se aleja aos fatos, um presidente que não se preocupa realmente com os fatos. Ele só quer preocupar com a narrativa dele, só com a narrativa. E aí, infelizmente, nós, brasileiros, estamos vendo que esse discurso do presidente extremista, esse discurso radical de esquerda, esse extremista militante, de um grupo pequeno de radicais, porque essa não é a sensação que o mundo tem. Sabe? Um pequeno grupo de radicais, uma pequena minoria radical, tem essa linha de raciocínio que o Lula tem. E aí, é lógico que isso vai desagradar. E desagrada, inclusive, a própria base. Inclusive, a própria base. E agora, a prova de fogo vai ser essa situação entre Venezuela e Guiana. Mais uma situação aqui que não tenha dúvida. Você acha que a Venezuela, se tiver que invadir a Guiana, vai observar normas internacionais de conflitos? Não vai. E olha só, o Brasil se propõe aí a mediar, ser o mediador desse conflito entre Guiana e Venezuela. Um mediador que tem um lado. Isso não vai dar certo, não pode dar certo. Por fim, mas não menos importante, a última matéria que eu quero tratar com vocês, essa matéria do Estadão. Estadão sobre Lula, incapaz de cuidar do próprio dinheiro. O jornal Estado de São Paulo, que explicou como desrespeitosa, sobre qualquer ótica, a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na COP, sobre o marco temporal e a possível derrubada, que o Congresso pode impor a sua decisão de vetar pontos da proposta. Em editorial publicado nesta quarta-feira, o veículo disse que o presidente está disposto a jogar gasolina no fogo, em vez de trabalhar para extingui-lo. O Lula prega o tempo todo a divisão, ele prega o tempo todo os conflitos, ele prega o tempo todo o ódio à direita. E sabe, isso é uma característica típica de ditadores fascistas que pregam o ódio ao opositor. A pauta de oposição é totalmente antidemocrática. E nós lutamos pela democracia, nós acreditamos na democracia. E aí você derrota o seu inimigo com argumentos. Com argumentos, você expõe os argumentos. Olha, meu argumento é que se eu agir assim na economia, se eu agir assim, assim, assado, eu vou reduzir as desigualdades sociais. É assim que é a linha de raciocínio. Mas, infelizmente, o que nos leva a crer é que não é assim que a extrema esquerda pensa. E aí, me desculpem, Lula está arraigado até o pescoço dentro dessa extrema esquerda. Tem gente aí com a narrativa de Ah, mas Lula não é de esquerda. Balela, conversa. Quem fala isso é um mentiroso. Lula é um socialista nato. Se beneficia totalmente das benesses do capitalismo para si, com viagens, com lençóis egípcios, com muito dinheiro que ganhou na política, mas, para os outros, prega o socialismo e fala que é um escárnio ou uma classe média ter duas TVs em casa. É hipocrisia socialista. É hipocrisia da esquerda. E ainda me vem na lista política dizer que Lula não é de esquerda. Faça-me rir, né? Faça-me rir. Tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado por ter estado conosco em mais um editorial. A gente volta às sete horas da noite e a gente está aqui com mais um editorial para vocês. Espero, sinceramente, do fundo do meu coração, eu preciso ouvir notícias boas. Então, esperamos que a gente tenha notícias boas. Tá bom? Grande abraço. Fica com Deus. E, sabe, vou fazer uma confissão da minha vida aqui. Tudo isso que vem acontecendo, sabe, todas as questões pessoais que vêm acontecendo, as notícias, tudo isso vai atrapalhando, vai pesando o psicológico da gente, vai pesando, sabe, o sentimento até de cidadão que a gente tem e isso acaba atrapalhando até a nossa própria saúde. Então, vai se cuidar. Ontem eu fui dormir umas três horas da manhã, me deu uma dor de cabeça gigante, algo que eu nunca tive, hipertensão. Estava com a pressão 15 por 11. Então, assim, é estresse. Eu fui para o hospital, o médico falou, cara, você está estressado. Pega leve, vai com calma. E é assim. É assim, então, sair de lá com um puxão de orelha. Vai fazer um exercício, vai cuidar da saúde, vai focar nas coisas importantes, tem que ser assim. E eu estou tentando. Então, estou aqui dando conselho para você, tenta também. Vamos torcer para trazer algumas notícias melhores aí para a gente começar a focar nas coisas boas. Tá bom? Grande abraço. Tchau.